Bom, vamos lá, vou falar sobre tetracórdio. Vamos lá, hoje a gente vai falar um pouco sobre tetracórdio, reprodução das escalas maiores com sustenidos e bemóis, isso está no edital. Então a primeira coisa que vem a ser o tetracórdio. Vocês devem saber que a escala maior é formada por dois tetracórdios, duas sequências de sons. Então você tem dó, ré, mi, fá, primeiro tetracórdio, sol, lá, si e dó, é o segundo tetracórdio. Então você tem aqui o primeiro tetracórdio e o segundo aqui, isso vai se repetir em qualquer escala. Então a escala é separada por dois tetracórdios e entre esses dois tetracórdios esse intervalo aqui, que é de um tom, intervalo de um tom entre um tetracórdio e o outro. cada tetracórdio é formado por dois tons e um semitom. então temos aqui, tom, tom e semitom, tom, tom e o semitom, ok? Então cada tetracórdio é formado por dois tons e um semitom obrigatoriamente. Então a formação desse primeiro tetracórdio é idêntica à do segundo, um tom, um tom e um semitom. O primeiro tetracórdio separado do segundo por um intervalo de tom, tá? Então isso aí é importante. Vamos às observações, são cinco observações que nós temos aqui. A primeira, o que que é o tetracórdio? Tetracórdio, sucessão de quatro notas diferentes consecutivas, tá? Segundo, significa, no grego, vem de tetracórdão, ok? Tetra, quatro, isso é bem óbvio, corda, fica corda, tá? Então, a palavra vem do grego, tetracórdão, então tá aqui, ó, tetra significa quatro, corda, corde, significa corda, ou seja, quatro cordas, né? O terceiro, tetracórdio denominava uma lira, ok? Tetracórdio, né, também é um outro nome que pode ser dado também, era uma lira antiga de quatro cordas. Lira, né, que era um dos instrumentos principais do período grego, usada pelos gregos. Diz a lenda, né, que essa lira foi construída através de um dia das tripas, né, de uma ruga, que foi encontrada, né, que foi encontrada morta na praia através do seu casco, as tripas ressequidas e sendo vibradas essas cordas, surgiu a primeira lira, tá? O instrumento principal grego, ok? Quarto ponto. O primeiro tetracórdio, ele é chamado de inferior. Ok? E o segundo, superior. Então, o primeiro é inferior por ser mais grave, e o segundo é superior por ser mais agudo, tá? Dias euxis é o nome dado pelos gregos ao intervalo entre um tetracórdio e outro, tá? Vou até perguntar aí, eu não sei de qual assunto, mas eu botei essa pergunta aí em algum material sobre dia zeuxis, tá? Cinco pontos aí importantes para o tetracórdio, ok? Então, gente, para eu montar as minhas escalas, né, as formações e as estruturas, basta eu seguir esse exemplo que dó maior, né, como modelo já dá, tá? Então, as perguntas relacionadas ao tetracórdio podem ser voltadas para as notas que há no tetracórdio, por exemplo, de si bemol. Então, quais notas formam o segundo tetracórdio de si bemol? E aí você tem que saber a escala. Então, para uma regra muito simples aqui, se você quer saber montar, né, as escalas com os sustenidos, basta você pegar esse primeiro tetracórdio aqui e transformar ele em segundo, tá? De uma escala. Ou seja, peguei o primeiro tetracórdio ou, né, eu posso pegar o segundo tetracórdio e transformar ele em primeiro, né? Então, eu vou chegar ao mesmo resultado, né? Então, vamos pegar esse segundo e transformar ele em primeiro. A primeira nota é a nota sol, então eu vou reproduzi-lo aqui, ó, da mesma forma. Tá? Então, tá aqui. O segundo tetracórdio virou o primeiro, tá? A partir daí, sabendo que a tônica é a nota sol, eu vou completar aqui. Tá ok? Então, nesse primeiro tetracórdio, eu tenho de sol para lá o tom, de lá para si o tom e de si para dó o semitom. Dois tons e um semitom, assim como tem que haver aqui em dó maior. De dó para o ré eu tenho o intervalo do tom, então o intervalo também foi conservado. Do ré para o mi eu tenho o tom, do mi para o fá é um semitom, né? Então, eu tenho que fazer a correção aqui no sétimo grau. Certo? Então, essa alteração que eu fiz aqui, aí sim eu tenho agora os dois tetracórdios formados. Essa alteração, ela vem já pré-estabelecida no início da minha música, no início da pauta, né? Como a alteração, a alteração corrige esta escala, né? Que a gente vai chamar de armadura de clave. Então, essa armadura de clave, essa alteração aqui é a que caracteriza a escala de sol maior, tá? Esse sétimo grau aqui. Então, pegando justamente o segundo tetracórdio e transformando ele em primeiro, tá? Se eu fizer a mesma coisa aqui, ó, pegar esse primeiro tetracórdio, segundo, transformar ele em primeiro, tá no mesmo lugar, ó, tá? A partir daí eu só vou completar a escala. Sol, lá, si, dó e ré, né? Eu já descobri que o ré é a tônica dessa nova escala. Então, eu preciso alterar o sétimo grau também, porque eu fiz aqui. E aí, eu só conferi. Eu já tinha dois tons e um semitom aqui. Agora, eu tenho dois tons e um semitom aqui, ó. Lá pra si, tom. Si pra dó, semitom. Dó, semitom. Dó, semitom, semitom. Desculpa. Dois tons e um semitom. E o intervalo aqui, ó, de sol pra lá, intervalo de tom, separando um tetracórdio do outro. Então, eu tenho agora duas alterações na escala de ré maior, né? Usando os tetracórdios. Transformando o segundo novamente em primeiro. Então, eu tenho a primeira nota ali, lá, né? Deixa eu botar aqui embaixo. Lá, ó. Nota lá. Ou seja, a partir daí, eu só completo a minha escala. Lá, si, dó sustenido, ré. Mi, fá, sol, lá. Eu tenho que colocar o fá sustenido aqui, né? Porque ele já vem de antes, desde aqui do fá, de sol maior. O fá sustenido já vem desde sol maior. Então, ele já tá ali. E o quê? Sétimo grau. Ok? Então, eu vou ter a mesma sequência aqui, de dois tons de um semitom, dois tons de um semitom. E a diferença de um tom entre o ré e o mi. Tá? E aí, sim, os tetracórdios. Então, é só seguir o próprio raciocínio aqui, ó. Daqui em diante, eu vou ter o próximo à tônica como o mi, né? E aí, eu completo a escala, faço as alterações necessárias, depois vou ter si e depois vou ter fá sustenido. Então, esta ordem precisa ser memorizada, tá? Ordem das tonalidades. Vejam bem. Ordem das tonalidades. As escalas. Então, nós temos com os sustenidos. A primeira escala, né? Sendo sol, não vou contar dó, porque dó não tem alteração. Então, eu tenho sol maior, ré, lá, mi, si, fá sustenido. Por quê fá sustenido? Porque lá em sol já foi alterado. E dó sustenido foi alterado em ré. Então, tá? Essa é a ordem da tonalidade, né? Em sustenido. Ok? Dentro de cada uma dessas escalas, a gente tem essa alteração, tá? Sol tem uma alteração, ré tem duas, lá tem três, mi tem quatro, si tem cinco, o fá sustenido seis e o dó sustenido sete. Isso facilita na identificação. Então, se eu ver uma música com cinco sustenidos na armadura, eu já sei que vai ser si maior, tá? Com sustenidos. Obviamente, a gente está falando de sustenido. Então, não pode aparecer aqui outra escala que não tenha sustenido, né? Então, se eu vir lá sete sustenidos, eu sei que é dó sustenido. Então, a ordem dessas alterações na armadura é isso aqui, ó. Fá, dó, sol, as alterações que aparecem, né? Junto com todas as outras. Ré, lá, mi e si. Então, como que é isso, Jorge? Assim, ó. Em sol maior, eu tenho fá como a única alteração, fá sustenido, tá? Quando eu chego em ré, eu tenho, além do fá sustenido, agora o dó, beleza? Por isso, tem duas alterações. Quando eu chego em lá, eu tenho três alterações, porque além do fá e do dó, eu tenho agora a nota sol também alterada, beleza? Quando eu chego em mi, eu tenho quatro alterações. Além do fá, do dó e do sol que eu já tenho, eu apresento o ré, tá? Si, são cinco alterações, e acrescenta-se o lá, junto com todas as outras ali. Fá sustenido, todas as outras, mais o mi. Dó sustenido, todas as outras, mais o si, tá? Então, exemplificando isso aqui, por exemplo, duas alterações, ó. Então, aqui tem as duas alterações mostradas, tá? Ou seja, ó. O primeiro é o fá, a alteração, e o outro é o dó. Então, veja que os dois traços aqui, ó. Esses dois traços mais grossos, né? Esses dois traços aqui mais preenchidos, eles estão entre a linha. E aqui, eles estão no espaço. Veja bem, a grafia, tá? Música é estética, né? Música é visual. Então, olha aqui, ó. Eles estão cortando a linha, aqui, os dois traços mais grossos. E aqui, os dois traços mais grossos estão sobre os espaços, né? Sobre o espaço. Então, ele tá aqui mostrando o espaço, ok? Então, nós temos o espaço e a linha. E assim vai se suceder. Sempre o espaço, linha, as armaduras vão ficando. Então, eu tenho o fá, o dó, a próxima seria sol, né? O sol ficaria aqui em cima, no espaço, como tá aparecendo aqui, ó. Essa alteração aqui, né? Depois eu teria o ré na linha, né? Fá, dó, sol, ré. Aí, o lá no espaço, aqui embaixo. Depois, o mi e o si. Fá, dó, sol, ré, lá, mi, si. Tá ok? Beleza. Então, essas são as alterações com sustenides. Ou sustenidos. E aí, você tem as alterações com bemol. Então, como é que eu vou descobrir isso, Jorge? Muito simples. Eu vou pegar esse primeiro tetracorde. Agora, eu vou usar ele, tá? Eu vou pegar esse primeiro tetracorde. E vou transformá-lo em segundo, de uma escala, tá? Eu vou pegar o primeiro tetracorde. E vou transformá-lo em segundo. Deu uma escala. Então, deixa eu pegar ele ali. E vamos colocar ele aqui, ó. Dó, ré, mi, fá. Ok. Então, sabendo que a primeira e a última nota são a mesma nota tônica, né? A última nota que temos aqui nesse tetracorde é a nota fá. Logo, a minha escala é de fá. Tá? E já se percebe que daqui pra cá, né? De um tetracorde pro outro. Não tem o intervalo de tom. Tem o intervalo de semitom. Logo, eu tenho que fazer o quê? Abaixar este quarto grau. Então, isso é a característica das escalas com bemol. Eu vou abaixar o quarto grau, tá ok? E aí eu tenho a escala de fá maior, com aquele bemol, sendo a alteração característica da escala. E aí eu sigo o mesmo raciocínio. Vou pegar esse tetracorde aqui, o primeiro, e transformar ele em segundo de uma escala, né? Então, nessa escala, a nota que foi terminada aqui foi a nota si bemol. Logo, a minha escala é de si bemol. Então, eu preencho toda a minha escala, né? A alteração aqui, o si bemol. E altera o quê? O quarto grau, descendentemente. Se pra sustenido foi ascendentemente, agora pra bemol é descendentemente. Então, eu tenho a escala de si bemol, tá? E assim vai se seguir. Então, cadê a minha anotação que eu fiz aqui? Suiu, né? Deixa eu voltar aqui. Aqui. Então, veja bem. Agora, eu tenho os bezinhos, né? Então, a ordem dos tons, logo, lógico, depois do dó, fá, o si bemol, mi bemol, lá bemol, ré bemol, sol bemol e o dó bemol, tá? Automaticamente, mesma coisa, o fá tem uma alteração, si bemol tem duas, mi bemol tem três, Lá bemol tem quatro, ré bemol tem cinco, sol bemol tem seis, dó bemol tem sete. E quem são essas alterações? Si, mi, lá, ré, sol, dó e fá, tá? Tá? A mesma lógica, gente. Fá maior, eu tenho uma alteração que é o si, então é o si bemol. No tom de si bemol, eu tenho duas alterações. Além do si, eu tenho o próprio mi. Além do próprio si bemol, eu tenho o mi bemol. No mi bemol, eu já tenho três alterações. Além do si e do mi, eu tenho a nota lá. E assim sucessivamente. Gente, então, dando o exemplo aqui, a gente viu os bemol como eles são escritos, os sustenios como eles são escritos, os bemol não são diferentes, eles estão sobre linhas e espaços também, tá? Então, veja bem, aqui temos quatro alterações. Então, tem o tom de lá bemol, né? Veja que o B, ele faz a volta na linha, então representando esse si. Já o mi, a volta está dentro do espaço, assim como o lá, dentro do espaço. E aí o ré dentro da linha, cortando pela metade desse bemolzinho ali, tá? Então, música é estética, música é visual. Isso, sim, deve ser levado em consideração, ok? Então, nesse caso, a gente vai ter as sete escalas maiores com sustenido e as sete escalas maiores com bemol. Característica principal da escala com sustenido é a alteração ascendente do sétimo grau. Característica principal das escalas com bemol, a alteração descendente do quarto grau, ok? E isso tudo foi feito em cima do tetracórdico, o processo do tetracórdico, tá? Memorização, gente. Ordem das tons, sol, ré, lá, mi, si, fa, sustenido, dó, sustenido. Então, ordem dos sustenidos, das alterações, fa, dó, sol, ré, lá, mi. Então, vocês podem ver que tem bem parecido, né? Ordem dos bemol, das tonalidades, fa, si, mi, lá, ré, sol, dó. Ordem dos bemol, das alterações, si, mi, lá, ré, sol, dó, fá. Basicamente, a inversão dos bemol são inversões. Fa, si, mi, lá, ré, sol, dó, si, mi, lá, ré, sol, dó, fá. É justamente a ordem inversa, ok? Bom, pra gente fechar esse assunto, é importante vocês gravarem a armadura de clave, tá? Com as alterações já pré-determinadas. Então, assim, tendo a armadura de clave, você vai conseguir ver a tonalidade e já saber quais são as alterações que são colocadas. Tá ok? Vamos ver aqui. Tá ok? Bom, é isso, tá. Ah, tá, outro detalhe aqui, ó. Todas essas... Essas tonalidades a partir do sol, ou a partir do dó, ok? Eles giram em ciclos, tá? De quintas. Também é outra forma de você achar a tonalidade se você esquecer. Então, se eu tô partindo de dó e eu conto uma quinta ascendente, eu vou achar sol. Uma quinta ascendente de sol, eu vou achar ré. Uma quinta ascendente de ré, eu vou achar a nota lá. E assim sucessivamente. Eu aprendi essa parte desse jeito, né? Pelo ciclo mesmo. É. Pelo intervalo, né? Pra você achar as tonalidades, né? Aí você acha em ciclo de quintas. Aham. Ascendente e descendente. Então, se você achar uma quinta descendente, de dó é fá, tá? Então, quinta descendente de fá, si bemol e assim sucessivamente, né? Então, isso são as ordens de intervalo, os círculos das quintas. É nesse círculo, né? Que a gente vai encontrar as escalas inarmônicas aqui, né? Si igual a dó bemol, o fá sustenido igual a só bemol e o dó sustenido igual a ré bemol. Essas escalas vão se cruzar, tá? Eles vão se cruzar nesse círculo das quintas, tá? Depois dessas escalas, depois dessas tonalidades, tudo que acontecer são escalas meramente teóricas, tá? Não são escalas usuais. Isso seria, depois de dó sustenido, viria sol sustenido, né? Que é substituído pelo lá bemol, depois viria ré sustenido, que é substituído por mi bemol, viria lá sustenido, que é substituído por si bemol, viria mi sustenido, que é substituído por fá, e si sustenido, né? Que tecnicamente é a, soando, enarmonicamente, que é a nota dó, tá? Então, depois disso, é meramente teórico. Então, isso aqui é a memorização que tem que ser feita e a base principal do assunto, que é o tetracórdio, tá? O que ele é, isso são de quatro notas diferentes consecutivas, significa, né, que vem do grego, tetracórdão, tetra, quatro, corde, corda, ou seja, quatro cordas. Tetracórdio denominava-se também uma lira antiga de quatro cordas, né? E quem viu aí o vídeo que eu fiz aí sobre a parte de história da música da Antiguidade, né, que foi gregos e romanos, né, descobriu que Apolo foi o cara que desenvolveu a primeira vez, diz a história, né, a lira. Então, ele, pegando tripas ressequidas de um casco de uma tartaruga, né, esticando ela, fez vibrar melodias, através desta lira grega, né, que tinha o formato antigo de um casco de tartaruga, tá? Então, o primeiro tetracórdio é chamado inferior e o segundo é chamado superior. E o intervalo que separa esses tetracórdios é chamado de diazeuxis, tá? É esse intervalo que separa um tetracórdio do outro. Ok, gente? Então, aqui basicamente é uma introdutória para a formação das escalas, né, que você pode fazer com tetracórdio, você pode fazer as escalas manualmente, né? Aqui vocês têm toda essa colher de chá, que já tem o material, já enviei várias vezes o resumo, né, das escalas, todas as escalas feitas com a numeração dos graus, então, poupou um pouco esse serviço de vocês, mas nunca é demais refazer esse trabalho, tá? Então, refazer, escrever à mão as escalas, não escrever em cifras, escrever em notas dentro da pauta, porque essa prática, né, de escrever as alterações na armadura de clave tem que ser constante para um músico, seja ele qual for, baterista, pianista, percussionista, não importa. Essa prática tem que ser regular. Então, você tem que aprender a escrever esses sustenidos, aprender a escrever esses bemóis, aprender a escrever uma escala decente, né, não só com as bolinhas, mas em outras figuras, fazer ela subindo e descendo, isso é prática, tá? Se não, você nunca vai aprender, você fica só na base teórica, você vai ser só mais um, vai ficar ali, ah, eu já sei como é que é, na minha cabeça eu sei como é que funciona, não, não adianta, cabeça, ela pode esquecer o assunto. Então, façam isso, treinem em casa, estudem sobre o círculo das quintas e as suas tonalidades, peguem partituras na internet e observem as armaduras de clave e identifiquem a tonalidade, fiquem respondendo nesse formato. E se quiser mais do que isso, muito mais do que isso, né, é só chegar aqui e falar assim, Jorge, eu preciso de questões, sobre o quê? Qual que você quer? Aí você vai falar assim, eu quero um bom que me fale sobre escalas, então eu vou te falar modos da escala, tá? Modos da escala, é o importante pra você responder sobre tetracórdia, sobre diazeu, sobre a formação das escalas, qual a tonalidade, tudo isso aqui é esse assunto. Porque eu sempre falo, isso aqui é base, né? Formar escala é base, ok? Depois desse momento jabazinho, é... Esse assunto está concluído, e aí assim a gente vai caminhando. Depois vamos pegar ainda outros pontos aqui dessa, desse edital, que ele não é muito claro, né, nem muito específico, os assuntos são muito aleatórios. Escalas maiores só, né? Reprodução de escalas maiores de TNB mal. Então, quer dizer, se cresce uma escala menor, eu poderia entrar com recurso, né, e anular a questão se perguntar, porque no edital não consta isso. Mas nunca é demais estudar sobre as escalas menores, é isso que a gente vai fazer semana que vem. Ver a mesma forma, se funciona isso aqui, tetracórdia, funciona como para as escalas menores, para a formação. E aí a gente vai pegar aqui, tons homônimos, escalas enarmônicas, tá? Notas comuns e diferenciais entre esses dois tons, entre as escalas. E isso incluindo ainda dentro desse som de tetracórdia, tá? E escalas maiores, harmônicas e melódicas também, beleza? Escalas maior, harmônica e melódicas, tá? No mais, é isso aí.